Acredito que essa é a frase que eu mais leio no WhatsApp, no fórum, no Telegram, no Facebook. Muita gente odeia a responsividade. Mas se preocupe, eu vou te dar três dicas aqui. Na verdade, duas. Duas dicas. É duas e meia, vamos ver. Como você pode arrumar o layout da sua aplicação, tá? Sem ter que trabalhar muito na responsividade. Responsividade realmente dá uma certa dor de cabeça. Para quem ainda está começando. E eu vou te mostrar aqui três dicas de como você melhorar esse layout seu. E é o seguinte, não é nada milagroso, tá? Não tem fórmula milagrosa. Você vai ter que trabalhar um pouco. Às vezes, você pode até trabalhar mais do que na responsividade, dependendo da aplicação. Mas na maioria dos casos, você irá trabalhar menos do que se você for fazer a responsividade toda da sua aplicação, tá? Meu nome é Gutenberg. Aqui é o Mundo NoCode. Todas as semanas eu te trago dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web utilizando o Bubble.io, tá? Se você não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aí no canal. Já deixa seu like. E vamos lá. Vamos para o vídeo. Bem, a primeira solução que eu trago para você aqui é o seguinte. Nós temos como criar duas páginas diferentes. Uma que irá servir para o desktop e outra que irá servir para o mobile, tá? E na página do desktop, você irá selecionar a página que será a mobile. O Bubble faz isso nativamente, tá? Ele redireciona o usuário. Assim que o usuário acessar de alguma aplicação ou de algum dispositivo o qual a largura da página for mobile, ele já direciona para essa página que você escolher. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou falar logo as três e a gente vai vendo cada uma separado, tá? A segunda, como eu falei, que é duas e meia. A segunda é você trabalhar a responsividade escondendo elementos e exibindo somente o necessário, tá? É o caso como dashboard, painéis, por aí. E outra forma que a gente pode fazer é não criar duas páginas. A gente criar uma SPA, tá? Criar em uma página só. A gente utilizar grupos e condicionais para exibir e esconder elementos na página. A gente pode ir agrupar todos os elementos da página, que seria a página desktop. Você coloca tudo isso dentro de um grupo só, tá? Chama ele de grupo todos os elementos ou grupo desktop, algo assim. E aí, abaixo dele, a gente cria um grupo, um grupo menor. Vai criando um grupo como se fosse uma página mobile, com todos os elementos que você quer na aplicação mobile. Então, esse grupo só vai ficar visível quando a largura da página for mobile. Quando ele for desktop, ele esconde e exibe o grupo desktop, tá? Então, a gente vai ver esses três itens aqui. Vamos lá, vamos começar aqui como criando duas páginas diferentes, tá? Vamos para o bubble aqui. Seguinte. Aqui no bubble, eu criei aqui já como exemplo, ó. Tem a página desktop, tá? E tem essa página aqui, ó. Cadê mobile? Tá? Criar mobile desktop. A mobile é essa aqui. Ela tem aqui um grupo cabeçalho e um corpo aqui, né? Beleza. Agora, eu vou lá para a desktop. Cadê? Aqui. Aqui na desktop, ela está invisível, que eu coloquei algumas condicionais aqui. Vamos lá. Elemento invisível, vou retirar as condicionais. Que isso aqui foi o que eu estava criando no instante. Vamos lá. Aqui na página, você vai selecionar esse... Dentro da página, você seleciona isso aqui, ó. Mobile version, tá? Você vai procurar isso aqui e vai selecionar a página que você quer que seja referência para essa página em versão mobile, tá? A desktop, qual é que vai ser a página mobile nela? Vai ser essa aqui, ó. Que eu criei. Mobile, tá? Então, nativamente, o Bubba vai pegar essa página. Assim que eu acessar ela através de um mobile, ele vai redirecionar para essa página mobile, tá? Então, eu crio toda a minha página lá e ele redireciona automaticamente, tá? Antes, a gente precisava fazer algumas condicionais aí no workflow para quando a página tivesse largura do mobile, ele direcionasse. Agora já é nativo, tá? Tem algum tempinho já, mas muita gente ainda não sabe para que serve esse mobile version, tá? É para isso. Então, é o seguinte. Vamos ver aqui como é que está ficando. Aqui, ele vai carregar desktop, tá? Está vendo aqui? Beleza. Eu vou alterar aqui. Ferramentas desenvolvedor. Eu vou colocar aqui mobile large. Eu vou atualizar aqui de novo. Bem, está vendo? Ele já veio para a página mobile. Ele não está mais na página desktop. Veja que até mudou a cor aqui. Então, essa é a primeira forma que você pode fazer. Você cria duas páginas e seleciona qual é a mobile e qual é a desktop, tá? Vamos aqui agora para a segunda... Para a segunda dica, a segunda dica, já falei, é você usar condicionais, né? Você utiliza condicionais aqui dentro do bubble. Você vai colocar assim. Esse menu lateral está muito largo para o mobile. Então, você faz o seguinte. Vem condicionais. Quando... Esse banho assim, ó. Page. Quando a largura da página for menor ou igual que, sei lá, 769, 768 é a largura de um tablet aí, tá? Então, eu botei 769. Quando ele for menor, ele for 768, aí ele não vai ficar visível, tá? Então, eu vou atualizar isso aqui novamente. Outro shift. E não está funcionando aqui. Interessante. Vamos lá. Vou atualizar aqui. Bem, está aqui no desktop, né? Eu vou colocar aqui novamente. Não sei por que eu saí, na verdade. Bem, veja que ele já ficou... Ele já sumiu aqui, né? Da sua tela. E aí, você vai trabalhando ele aqui na responsividade mesmo, tá? Você não tem jeito. Você vai ter que trabalhar um pouco na responsividade aí, dessa forma. Mas vamos para a terceira dica aqui. que é tão importante quanto a primeira, tá? É o seguinte. A gente vai utilizar grupos e condicionais para exibir um grupo. Um grupo com todos os elementos do desktop e um grupo para mobile, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bem, galera. Seguinte. A gente vai fazer aqui agora. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer dois grupos. Como eu falei anteriormente. Você vai pegar todos os elementos da sua página. Finge que aqui tem vários elementos no menu. Aqui tem os elementos dentro da página. Finge que isso aqui é uma página completa, tá? Aqui tem todos os meus grupos. Aqui tem o meu cabeçalho. Tudo, tá? Eu selecionei todos os elementos aqui. E coloquei dentro de um grupo só. E chamei isso aqui de grupo desktop, tá? Isso aqui é um grupo desktop. É a minha aplicação. Minha página inteira, tá? Aplicação não. A página inteira. Tá? Eu... Aqui eu clicando duas vezes na página mesmo. Página desktop. Eu retirei aqui o mobile version, tá? Que eu tinha colocado anteriormente. Não coloquei nada. E agora a gente vai criar alguns condicionais, tá? Eu vou criar aqui, ó. Um condicional. Quando... Aí. Page. Current page with. Menor. Aqui 769. Esse elemento não vai ficar visível, tá? Ele fica invisível. E aí o que a gente vai fazer aí? Qual a sacada aqui agora? É a mesma coisa de você criar uma outra página. Só que no grupo, tá? Eu criei aqui um grupo chamado grupo mobile. Abaixo desse grupo aqui. No grupo onde tem todos os elementos, tá? Eu criei a minha versão mobile aqui embaixo. Em um grupo. Nesse grupo de cima desktop. Não esquece de selecionar aqui, ó. Colapse, tá? Para ele colapsar e ele sumir realmente da tela. E aqui é o meu grupo, minha página mobile. Com o meu cabeçalho, com o menu, os meus dados todos aqui, tá? Sei lá. Vou colocar aqui uns grupos só para exemplificar. Aqui vai ter grupo assim. Vai ter todos os seus elementos da página. Os mesmos elementos que tem aqui, você recria eles aqui, tá? Em versão mobile. Lógico. E aí, você vai vir e fazer a ação contrária, a condição contrária do grupo de cima. Você vai vir em condicional. Quando a página for menor ou igual a 768, ele vai ficar visível, tá? Deixa eu recriar aqui para você ver. Quando, aí, você digita page. Essa condicional aqui. Menor ou igual a 768. Esse elemento vai ficar visível. Você clica aqui. E aí, a gente pode ver como é que está ficando isso aqui. Mas, observe que você vai ter que trabalhar de alguma forma, tá? Ou você escolhe trabalhar na responsividade. Ou você escolhe refazer a página em versão mobile. Aí, você que vai escolher. Aqui, está vendo? Está na versão desktop aqui. Assim que eu vou mudar para a versão mobile. Ele já escondeu aqui o grupo de cima. E está mostrando somente o grupo mobile. E aí, você vai trabalhando isso em condicional, tá? Veja aqui, se eu passar de 769, olha, já mostra o grupo desktop, tá? Então, são essas três dicas aí. Duas e meia. São essas dicas aí que podem te ajudar um pouco a melhorar o layout da sua página aí. Mas, eu sugiro que aprenda bem a responsividade, que é muito importante, tá? Você brinque bastante aí com a responsividade. Essas foram as três dicas. Duas e meia, lembrando. E se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa seu like aí. E uma coisa. Inscreve aí no canal, cara. Se inscreve aí. Aqui tem muita coisa boa. Eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais aqui. Se você não está no grupo do Telegram, clica no link abaixo aí. Tem um grupo do Telegram. Eu envio algumas dicas lá. Todas as semanas também. E se você quer aprofundar um pouco mais no Bubble, é o seguinte. Tem um link do curso aí. A comunidade de Senkodá, tá? A melhor comunidade que tem na América Latina ou no mundo. Não sei ainda. Mas, acredito, já está... Tem muita gente boa lá, tá? Se você quer entrar na comunidade, compra o curso agora que vale muito a pena, tá? Mas, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.